Qual é o seu objetivo hoje? O que você tem feito para conquistá-lo? Vou te contar duas etapas do meu processo até aqui. Primeiro, eu tive que aprender a fazer as minhas próprias refeições e pedir menos comida fora. Aprendi a fazer meus próprios temperos, a preparar as minhas carnes, a fazer a minha própria pizza, aprendi a cozinhar feijão, eu não sabia, e por aí vai. Primeiro, eu precisava emagrecer. Era o início da pandemia e eu não tinha nenhuma academia perto de casa. Só que eu comecei a fazer exercício em casa todos os dias. Comecei fazendo 10 minutos, porque eu não tinha resistência. Só que eu não desisti. Fui tentando todos os dias, fui ganhando resistência, até que eu consegui fazer todo o meu treino em casa. Percebe que, para você atingir o seu objetivo, depende das suas escolhas hoje? Quais escolhas você tem feito? Tente, dê o primeiro passo, não desista de você. Te convido a irmos juntos nessa. Bora? Tchau. Certo. Tchau.